Geralmente, os grandes eventos são focados nas principais capitais do país. E para mudar essa realidade, chegou a Pindarémirim, a Caravana do Patrimônio Cultural Brasileiro. Uma grande estrutura está sendo finalizada e vai levar aos visitantes uma experiência de cultura, educação e entretenimento. Essa será a estreia da caravana, que percorrerá mais oito municípios do Maranhão e do Pará, numa jornada de sete meses. A Caravana é uma exposição interativa, uma proposta de se conhecer o patrimônio cultural brasileiro através de outra forma. De formas dinâmicas, com interatividade, com propostas dinâmicas de educação, cultura. Sai do campo do contemplativo, que é uma exposição que você só olha fotos ou vídeos e tal, e você emerge. A ideia é que o visitante consiga entender a dimensão do patrimônio cultural e toda a sua potência através de vivências próprias. Então, quando ele entra na caravana, ele se depara com sete propostas de experiências, de atividades, em que ele vai entender um pouco mais da cultura brasileira. A iniciativa vai possibilitar que centenas de crianças e jovens e a população em geral tenham a oportunidade de conhecer, interagir e vivenciar sete diferentes experiências sensoriais sobre o patrimônio cultural. Produzida pela carioca LP Arte, a caravana é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente abre a exposição até o último dia, a gente fica do dia 20 de junho até o dia 3 de julho. A caravana acontece diariamente, de 9 da manhã e 6 da tarde, de forma gratuita, com prioridade para os estudantes, mas toda a população está convidada. Então, venham conhecer a caravana, venham se divertir e entender um pouco mais sobre a cultura brasileira. E quem vier aqui conhecer a caravana do patrimônio cultural brasileiro vai poder fazer uma viagem em vários pontos importantes do país, que são os patrimônios mundiais culturais do Brasil, entre eles, o Centro Histórico de São Luís. A proposta é que a gente pensou de que forma toda essa população que vive nessa cidade do interior, que às vezes nem tem chance de viajar, conhecer todo o Brasil, que o Brasil é um país gigantesco, então a ideia foi trazer uma viagem de balão para conhecer os 16 bens que são registrados pela Unesco como patrimônio mundial. E tem um no Maranhão, que é o Centro Histórico de São Luís, então a ideia é que o visitante percorra, através dessa viagem de São Luís até Missões, que é no Rio Grande do Sul, através dessa viagem por esses 16 lugares. Ao longo dos sete meses, o projeto pretende alcançar 40 mil pessoas diretamente, abrangendo um total de 30 municípios e mais de 120 escolas. A Caravana do Patrimônio Cultural Brasileiro inicia nesta segunda-feira, dia 20, no Engenho Central de Pindaramirim e seguirá até 3 de julho. O projeto foi pensado para Maranhão e Pará, começando aqui por Pindaramirim, tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, que é quem viabilizou toda essa jornada. E, sim, a gente começa aqui e segue viagem por, sei lá, muitos quilômetros, levando toda essa estrutura gigantesca, geralmente para centros culturais e cidades que não têm centros culturais, a gente vai se adaptar sempre em quadras, entendendo que a escola é um lugar de potência, lugar de cultura, então essas quadras poliesportivas que existem em escolas e tudo mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL